Rapaziada, estamos com o Honda Civic aí dentro da loja, já fui dar uma volta eu, meu pai e meu irmão, gostei bastante, o carro está bem confortável, o carro está bonito, está chamando a atenção, é aquilo né pessoal, o Civic é mais visual e conforto, o Voyager é visual e potência, vou mostrar para vocês agora o cenário, a gente não pegou só o Civic, pegamos outra coisinha que vocês vão ver. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí pessoal, vem comigo agora, vou mostrar pra vocês aí o carro, tudo em detalhes, carro todo detalhadinho. Pessoal, essas rodas aqui, área 17, tala 8 aí, pneu Pirelli, o nome dessas rodas aqui pessoal é WCL, vou deixar aí pra vocês na descrição, tudo que esse carro tem. As rodas cromadas, muito bonita. Lembrando que o carro tem suspensão a ar, por isso que ele tá tão baixo assim. Se ele fosse fixo eu não daria pra andar assim pessoal, o para-choque ia raspar no chão, ia travar em valeta. Vou mostrar pra vocês aqui o funcionamento. Lembrando que a suspensão é da Castor. Vou mostrar pra vocês os cilindros lá atrás e tudo em alumínio. Aqui pessoal é individual, então a gente consegue subir cada lado por um botão. Então por exemplo aqui ó, ele subiu só aquele lado. Ó, aqui fica abaixo. No caso ele sobe aqui. Agora por exemplo eu quero subir esse lado, eu venho aqui ó. Por exemplo agora eu quero subir o traseiro pessoal. Só pra vocês ó. Agora o lado de lá. E aqui. É isso aí, aqui ele tá todo alto pessoal. Fica show de bola, dá pra andar tranquilamente. A frente ela fica bem mais alta. Aqui dá pra deixar numa altura bem legal pra poder rodar. E aqui pessoal, aqui é individual e aqui abaixa ele todo. Você vai apertar aqui e segurar durante oito segundos. O carro já vai abaixar os quatro lados juntos. É isso aí família, muito bonito. Esses adesivos aqui. Veio no carro, a gente já até colou. Ficou bem legal. Só a roda aqui não é a mesma né. Aqui é estilo aquelas rodas de drift né família. Eu esqueci o nome agora, não me recordo. Aqui nessas lanternas traseiras tem esses adesivinhos. Foi feito um por um aqui ó. Ficou muito bonito. Aqui o símbolo do Japão. Né, esse carro aí é japonês. Mostrar pra vocês aqui a parte frontal do carro. Pessoal, aqui foi colocada essa lâmpada dois polos. Ela funciona como diurno e lanterna. Por exemplo, eu vou ligar aqui pra vocês a lanterna. Ó. Lanterna e a seta tá junto pessoal. A seta é sequencial junto. Ela pisca junto. Fica muito bonita. Quando eu tiro da seta, ela volta para a lanterna. Pois é linda né. O interior do carro aqui é o seguinte pessoal. Vou entrar aqui e mostrar pra vocês. Aqui tem esse aparelho aqui, Piner 2D. Um aparelho muito bonito. Ele é completo. Com câmera de ré. Por exemplo, eu engatei e já vai a câmera traseira. Aqui tem bluetooth, tv, entrada usb, spotify. Esse aparelho roda vídeo. É um aparelho bem completo. Tem todo tipo de regulagem aqui de som. Dá pra mexer em cada falante de porta. Dá pra você desligar o sub. Dá pra regular o sub. Pessoal, ok? Bem completo. Dá pra mudar essas cores aqui. A gente deixou vermelho pra poder combinar com o velocímetro né. Lembrando, esse velocímetro aqui, ele não foi trocado. Não foi trocado. Eu vou mostrar pra vocês aí. Então pessoal, aqui foi feita a troca do acetato. Aqui troca essa parte de plástico. Só a parte frontal. Não precisa adaptar nada. Não trocou o painel lá na parte traseira. Somente a parte frontal. É isso aí. Os bancos de couro. Os bancos foram todos hidratados. Os bancos estão muito bonitos. O interior do carro é todo original. Não foi feita adaptação nenhuma aqui dentro. Aqui o encosto de braço. Você tá viajando, tranquilo. Câmbio automático aí pessoal. Câmbio automático aí de quatro marchas. Muito bom. E o escapamento. O escapamento ele tá com o tubo direto. Com abafador. Lá no final. E ele é de quatro polegadas. Marca RR Performance. E não tem ressonância nenhuma pessoal. A gente andou com o carro. Vou ligar aqui pra vocês. Um ronco gostoso. Um ronco grave. Nada de agudo. Olha isso pessoal. Dá um ligue. E na lenta ele não faz muito barulho. Somente quando acelera. Da hora né pessoal. Aqui tá com as lâmpadas. Outro led no farol baixo. E o farol alto. Ilumina muito até mesmo. Porque esse carro não tem nenhum tipo de insufilme. Pessoal lembrando. Esse daqui é um Civic LXL. LXL modelo 2005. Com câmbio automático. Motor VTEC. É um carro assim. Vamos dizer difícil de se achar nesse estado né. É um carro bonito. Vamos dizer assim pessoal. Ele tem alguns detalhes de funularia. Mas são detalhes bestas. Pelo banho do carro né. São apenas alguns riscos. No para-choque dianteiro e no para-choque traseiro. Né. Como o carro é baixo. Às vezes quer andar chocado. Às vezes tem uns detalhezinhos mesmo. Por exemplo aqui é um detalhe. Aqui pessoal. Foi feito o recorte aqui no para-choque. Pra poder fazer essa ponteira de 4 polegadas. Aqui foi pegar. Pegar em valeta provavelmente. Aqui o para-choque dianteiro. Tá pra vocês. Tá bem alinhadinho. Tem muito Honda Civic que tá tudo saindo ó. Aqui tá bem alinhado. Porém deu uma raladinha aqui. Então são detalhes bestas de funularia. O carro tá muito bonito. Agora eu vou mostrar pra vocês a suspensão a ar lá no porta-mola. Pessoal. Suspensão a ar. É essa daqui. Suspensão a ar da Castor. Ela é ar hard. Em black né. Vocês podem perceber que o cilindro aí é de alumínio. Porém ele é na cor preta. Muito bonito. É o compressor. Cabeçote duplo. Show de bola. Aqui também temos. É. Essa questão aqui dessas mangueirinhas. Aqui tá toda a questão aí de fiação. Chicote. Todo o comando da suspensão está aqui atrás pessoal. Lembrando que ele é acionado pelo controle. Esse daqui é ar hard. E também é por bluetooth. Então por exemplo eu baixei o aplicativo aqui. Eu já consigo pelo próprio celular levantar o carro. Ou abaixar o carro. Show de bola. Não ocupou tanto espaço do porta-mama. Fica bem de fundinho. Aqui é o macaco pra se precisar um dia levantar alguma coisa né. O carro em si. Aqui é a questão dos olhos pessoal. Foi feita a troca de óleo aí. Ele é o W1040 da Motu. Foi feita a troca de óleo de câmbio também. Da ID Mitsu. Foi feita a troca de todas as correias também. Inclusive a dentada. A regulagem de válvula. A troca da junta de tampa de válvula. Retentor de comando. Retentor de polia. Bateria Moura também foi trocada. Hoje ele tem uma bateria Moura que eu vou mostrar pra vocês. Rapaziada aqui. Bateria Moura. Como eu falei pra vocês. Aqui esse disjuntor aqui pessoal. É sobre a suspensão ar. Se eu desligar aqui. Já desativa lá a suspensão. Vou ficar apertando no controle. Ele não vai funcionar. Não vai erguer. E pra ligar novamente. É só clicar pra cá como já está. Aqui tá ligado. Né. Isso daqui é bom sempre deixar ligado. Como o próprio menino aí. O ex-drona do carro falou no começo do vídeo. Isso daí é bom desligar. Só quando vai deixar o carro uma semana parada. É bom desligar. Mas em questão como você usa todo dia pessoal. Não vale a pena ficar desligando não. Aqui esse filtro aqui. Race Chrome. Como a gente já tinha mostrado também. Muito legal. E aqui pessoal. Ele já tem um 4 e 1. Olha aqui que legal o coletor pessoal. Ali ó. Flange bonitinho. Parafusada. Sob pressão. Show de bola né. Aqui como deixei pra vocês aí. Expliquei já. Também deixei na descrição do vídeo. Ele tem um cano até lá atrás. Um tubo. E o abafador se eu não me engano pessoal. Tá lá no final. Do escapamento. E ele também tem a saída de 4 polegadas. Vocês viram o tamanho aí. Como que é pessoal. Vou mostrar pra vocês aí. Olha isso família. Tá pra mão entrar lá dentro ó. Escapamento tá um pouco. Um pouquinho mais de boa ó. Minha mão entra lá dentro família. Muito grande. Ó. Top demais. Então é isso aí. Muito bonito o carro. Vai ter alguns videozinhos dele. E eu não consigo nem falar pra vocês pessoal. Quanto tempo a gente vai ficar com esse carro. Pode ser que a gente fique uma semana. Duas semanas. Três semanas. Quatro semanas. E assim vai. Não sei dizer. O Voyage. Vou falar a verdade pra vocês. Eu fiquei até meio sentido quando ele foi embora. Porque eu gostei pra caramba do carro. Apesar de meu pai já ter tido. Mais de 24 carros turbos. Mas esse daqui eu gostei pra valer. Porque quando eles tinham os carros turbo pessoal. Era mais pequeno. Então eu mesmo me recordo não de muitas coisas. Né. Sempre convivi com bastante carros. Mas não é o momento de hoje. E hoje que ele pegou esse carro turbo. A gente só vai aproveitando né. Dia a dia. Vindo trabalhar com o carro. Mas é assim pessoal. A gente não pode só pegar em coisas materiais. Agora um carrinho diferente. Um carrinho mais novo. Esse daqui é 2005. Voyage 93. Mas esses carros aqui pessoal. Não é carro pra gente se apegar. É carro pra gente ficar. Carro pra girar né. Girar o capital. Carro que é de viagem. Que é o carro mesmo. Tá guardado. Certo família. Então vai acompanhando. Se gostou do Civic. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Comenta aí pra gente saber. O que vocês acharam dessa troca aí. Do Voyage Turbo. Pro Honda Civic. Vai ter alguns videozinhos dele. Como eu falei pra vocês. Olha. Tá tudo no LED. O carro tá assim. Vamos dizer. Tá bonito. Porque a maioria dos Civics não é bem cuidado igual esse. Isso daqui. Como eu falei. Tem alguns pequenos detalhes de funaria. Coisa besta. De para-choque né. Não de lataria. Mas de para-choque. Muito lindo pessoal. Muito lindo. Vamos que vamos. Painelzão vermelho. Monster. Esquece. Deixe seu like aí. Até a próxima. Até a próxima.